É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o Junior que é descaralho, só lança as bravas Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente, o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de me ouvir Comprei um lança, tava fura com ela, em cima da minha laje, borrado meu trago nela Eu tô louco no doze, tu faz um movimento, que eu boto embaixo, boto em cima, boto o tempo Pegou final de semana, se liga nessa parada, deu salve no whatsapp, convocando aquela gata Peguei a minha nave, pra partir pro bailão, e depois vou sarrar nela nessa puta com tesão Olha só, vem cá mulher, escuta sua safada Ganha, 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 ganha uma citada Ganha uma citada, ganha uma citada na check adeçada, nada Dura, o outro Hoje é aniversário dela, já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente, o melhor que tem, quando tu tá na onda me chama de me ouvir Comprei um lança pra vaporar com ela Em cima da minha loja, no lado meu tá com ela E eu dou local no 12, tu faz um movimento E eu boto em bota em bota em bota em bota Se voto em cima, vote em lá 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 Nesse é o Junior, quer descaralho, só lança brabo Chegou final de semana, se liga nessa parada Deu salve no whatsapp, convocando aquela gata Peguei a minha nave, pra partir pro bailão E depois forçar a ranela nessa puta com tesão Olha só, vem cá mulher, escuta sua safada Ganha, 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 ganha macetada Ganha macetada, na tchaca dessa danada Ganha macetada, ganha macetada Ganha macetada, na tchaca dessa danada Ganha macetada, ganha macetada Ganha macetada, na tchaca dessa danada Tchau, tchau